Porém me aperdi, cai perdi com o amor Amor me aperdi, cai perdi com o amor Amor me aperdi, cai perdi com o amor Amém. Por gelar, ai dá, pecha malama, gelar, ai dá, perdi com o amor. Por gelar, ai dá, perdi com o amor, na guiar, ai dá, pecha malama, gelar, ai dá, pecha malama, gelar, ai dá, pecha malama. Música 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 Música